Música What's up galera, it's your boy here back teacher Lucas Muita gente odeia o verbo to be Porque a gente estuda o verbo to be desde pequenininho na escola E a gente estuda por anos e nunca aprende esse danado do verbo to be E eu quero fazer então você, hoje de mês, acabar com todas as suas dúvidas Pra que daqui pra frente você só ouça a palavra do verbo to be Quando estiver falando mesmo e precisar dele, ok? Vamos então esclarecer o que é o verbo to be Basicamente é o verbo ser ou estar Então eu uso o verbo to be, quando eu falo to be eu tô falando ser ou eu tô falando estar Por exemplo, eu sou o Lucas Lucas, eu uso o verbo to be porque eu sou o Lucas Eu estou com fome, eu preciso do verbo to be porque eu vou falar eu estou com fome Você está em casa, eu preciso do verbo to be porque eu tô falando que você está em casa Você é bonita ou bonito Eu preciso do verbo to be porque eu tô falando você é Então tudo que eu tô falando de ser ou de estar Eu preciso do verbo to be porque ele que me dá essa ideia de ser ou de estar, ok? Só que o verbo to be não é sempre to be Eu não falo I be, you be, he be Eu preciso conjugar ele como a gente conjuga verbos no português também Antes da gente conjugar o verbo to be, eu vou te apresentar os sujeitos em inglês Porque nós precisamos deles pra gente seguir com o verbo to be Nós usamos para coisas ou pra animais Só toma cuidado quando eu falo de animal porque você pode me perguntar depois nos comentários Ô teacher Lucas, eu estava assistindo um seriado, eu estava vendo um filme E a família estava chamando o cachorro de he ou de she Mas não é it porque é pra coisas e pra animais? Quando a gente está falando de animais domésticos, tipo gato e cachorro Nós tratamos eles como se fosse parte membro da nossa família mesmo Assim como se fosse um irmão, um filho A gente trata eles com muito amor Então quando a gente está falando de um animal doméstico Que é parte da família A gente pode tratar eles por he ou por she Não tem problema Os nativos falantes da língua inglesa também usam dessa maneira Mas por via das regras Deve-se usar it pra se referir pro animal E it pra se referir pra coisas E aí você pode me perguntar novamente Mas teacher Lucas, como eu vou saber quando eu estou falando Quando alguém está falando no singular ou quando alguém está falando no plural? Você só vai saber, você só vai ter essa resposta De acordo com o contexto da situação Seja ela acontecendo mesmo Ou escrita ou falada Por exemplo Imagina que você está num show O cantor está lá cantando E aí ele fala alguma frase tipo You guys Quando ele está falando you A gente entende que ele está falando no plural Porque tem uma multidão na frente dele Agora imagina que você está na sua casa conversando com a sua mãe E ela fala you Quando a sua mãe fala you Ela está se dirigindo a você Então nesse contexto da situação Ela está usando you no singular E aí você vai analisando as conversas De acordo se seja num texto Ou seja numa novela Ou em algum lugar De acordo com a situação Você consegue definir Se aquela conversa está no plural ou está no singular E depois eu tenho they They é eles Então eles É no plural Então eles Eles Ok I You He She She It We You They I You 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 They He She 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 It We We You You They 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 I You You He She It We She It You They You 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 E agora eu quero te apresentar então de fato o verbo to be I am, eu sou ou eu estou You are, você é ou você está He is, ele é ou ele está She is, ela é ou ela está It is, é Isto é ou isto está, isto é coisa ou animal We are, nós somos You are, vocês são They are, eles são ou eles estão I am, you are He is, she is It is We are, you are, they are I am, you are He is, she is It is We are, you are, you are, they are I am, you are, you are He is, she is It is We are, we are, you are, they are This is You are You are You are You are You are You are And You are You are You are You are